No verão, nós temos muito frequente melasma e melanose. Mulheres, principalmente, tem essa queixa. Aqui no país, no Brasil, que é um país muito miscigenado, a frequência de melasmas e melanoses é altíssima. Então, assim, aquela mancha na face, ela tem uma mancha de pele no rosto. Qual a diferença do melasma e da melanose? A melanose, ela vai ficar mais escura no verão? Vai, mas muitas vezes quando você se bronzeia, ela até fica disfarçada. Agora, o melasma não. Quando você pega qualquer raiozinho de sol, ele já se destaca, ele já fica muito vivo na pele. Então, as pessoas que já têm, já possuem a mancha de melasma, agora no verão, elas precisam tomar muito mais cuidado, porque é quando ele se intensifica e aí isso traz, então, um prejuízo estético que incomoda bastante, tá? Então, uma das coisas que a gente tem. O uso de protetor solar, além do protetor solar, chapéu e outros métodos, né? Como evitar estar saindo no sol nos horários mais quentes, acabam, então, evitando a piora do melasma nesse momento. E aí, todo mundo que tem melasma, eu sempre falo assim, olha, é chato, é chato, né? Você vai ter que tomar cuidado. Por outro lado, esse cuidado vai levar, para você ter mais cuidado com a proteção da pele, porque, afinal, quando a gente está usando um protetor solar, a gente está, então, impedindo o câncer de pele, impedindo o envelhecimento também. E lembrar que esse protetor solar, ele precisa ser utilizado não só no rosto, mas também naquelas áreas que a gente não lembra, como lóbulo de orelha, alux da orelha, pescoço e colo. O colo é uma região muito, muito, muito sensível. E não tem o mesmo potencial de regeneração que a face, porque tem menos glândulas sebáceas. E por esse motivo, ele tem, ele precisa ser cuidado de uma forma muito especial. Então, lembrar que o uso do protetor nessa região é muito importante. Outras doenças, né, que acontecem muito frequentemente nessa época são as micoses também, justamente pelo fato da transpiração ser maior. Então, plantas de pé, entre os dedos dos pés, é uma região que, pela transpiração, acaba, né, adquirindo aquelas famosas frieiras. E aí você pode, sim, estar utilizando alguns antifúngicos que são preventivos. E no caso de virar, virar, chegar a apresentar as lesões, fazer o tratamento completo. São 40 dias de tratamento, realmente, para as micoses de pele. Outras lesõezinhas que a gente pode ter em relação ao verão. Muito frequente. É um caso de consultório, as pessoas que chegam com aquelas manchas brancas, que a gente chama de pitirias e vesicólor. Na verdade, não é a praia ou o verão que traz esse fungo. O fungo, ele vive naturalmente na pele. Ele já está lá. Só que, quando você toma sol, elas se evidenciam. Elas ficam mais visíveis. Então, não é o verão que traz a doença, mas sim ele que mostra que ela está ali. E a pitirias e vesicólor vive normalmente na nossa pele. Ela só cresce mais em quantidade nessa época, também favorecida pelo aumento de oleosidade da pele, devido ao calor até, né? Então, as pessoas já têm uma predisposição à oleosidade, mas chega o calor, chega o aumento da umidade relativa do ar. Então, a pele vem a ter mais oleosidade, que vai alimentar o fungo e cresce mais. E aí, acaba aparecendo as manchinhas. O dermatologista vai orientar o melhor tratamento, dependendo da extensão e da história individual de cada pessoa. Outras lesões que são muito frequentes... Ah, muito frequente também, que eu me recordo, as pessoas usam mais chinelo. E aí, começa a apresentar na planta do pé, principalmente nas laterais da sola, fissuras, rachaduras. Isso traz dor. É muito importante que venha a fazer uma hidratação dessa região. Uma hidratação com produtos próprios, específicos. E, claro, sem puxar a bola para o dermatologista, mas o dermatologista, ele vai ser o mais indicado profissional, o mais indicado para estar orientando produtos, principalmente que contenham queratolíticos, que quebram o excesso de queratina, evitando, então, a formação daquela queratina em excesso, que vem, então, a levar a formação dessas fissuras muito doloridas. Uma coisa que deve ser evitada é lixar. Quando a gente lixa a planta do pé, a sola do pé, o ato da fricção acaba sendo um estimulante para o crescimento exacerbado da queratina. Então, aquele ato de, ah, eu vou passar uma lixinha no pé para ficar fininho, que bonitinho, eu estou cuidando. Na verdade, você está estimulando a presença de um excesso, um efeito rebote, onde a gente vai ter um problema depois. Então, sempre melhor utilizar produtos e quebrar essa queratina de forma química, e isso o dermatologista vai te orientar direitinho.